Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Topcraft. Nossa linda barra da série de Minecraft e Barber no Minecraft 1.17 com os amigos lindos, maravilhosos e cheirosos desse nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, estamos num momento estranho. Tem uma loja de slime aqui, minha lojinha de ferro, a loja de lã do Foca, uma loja de sorvetes, coméia do House e a primeira versão do Top Park, o protótipo dela. Bom, isso aqui obviamente é uma cópia do mapa, não sei se todo mundo esteve aqui nesse tempo, mas esse é o vídeo de número 100 de Topcraft. Aí, faz tempo que eu não apareço aqui, né? Bom, gostaria de desejar que todos vocês sejam muito bem-vindos ao último episódio de Topcraft. Quem diria, né? Bom, Topcraft pra mim foi uma coisa incrível, uma coisa diferente, uma coisa nova na minha carreira, na minha vida, tanto como youtuber quanto pessoa. Aqui eu finalmente aprendi a criar compromisso, conseguindo postar vídeo praticamente todos os dias, todo mês a gente falhava no máximo de 1 a 2 vídeos, então tipo, era um bagulho surreal pra mim, que eu nunca imaginei que ia conseguir. E agora estamos aqui, tá caraca, tá ligado? Fizemos 100 vídeos e todos pegaram mais de 100 mil acessos. A gente ganhou mais de 200 mil inscritos durante esses 3 meses e o melhor de tudo, eu fiz grandes amigos e eu fiz uma coisa que eu me orgulho muito. Bom, hoje vocês vão ver a resolução de muitas coisas que eu planejei durante vários episódios, fechamento de várias histórias importantes ao longo da minha jornada. E pra ser sincero, eu só tô passando com a câmera aqui pra falar muito obrigado, muito obrigado do fundo do coração. Se não fosse vocês, eu não ia ter conhecido tantas pessoas incríveis como eu conheci nessa série, não ia ter feito vídeos que eu tenho tanto orgulho e muito menos estaria tão feliz como o quanto eu estou hoje. Então, muito obrigado. Bom, não quero encher o saco de vocês, então sem mais delongas, bom vídeo a todos. Ah, espero que tenham gostado da RP. Deu muito trabalho fazer e eu me orgulho pra caramba, tô muito feliz, velho. Enfim, vamos lá pro vídeo, vai. Como vocês podem ver, estamos aqui no servidor e hoje é a lua nova. Significa que em breve toda a cidade vai renascer. Tudo vai voltar a ser como era antes, tudo pode voltar a ser bom. O nosso objetivo deu certo, a gente conseguiu tudo o que a gente mais sonhou. A gente vai ter nossos amigos de volta, a gente vai ter tudo o que a gente amava de volta. Todos vão voltar a ser felizes. Porque agora, graças às atitudes do Coelho Dourado, do Apu, do Petrux, da Yu, do Dan, do Nogal, do Elkor, da Sun e de todo mundo, olha o que aconteceu com a cidade. Eles espalharam o caos. Eles tornaram o caos real. E agora a cidade está completamente dominada pelo Dark Leaking. Isso que tá acontecendo aqui, eu não tive influência alguma. Eu não fiz parte disso. Isso foi culpa deles, isso foi a atitude deles. E agora com isso, eles têm duas opções. Todo mundo se une e vive aqui com o Dark Leaking ou todo mundo vai embora, unidos. E o que significa isso? Que em ambas as possibilidades vai rolar uma reconstrução de tudo. A destruição leva à construção. Top City irá renascer e tudo vai dar certo. Vou voltar a ser meus amigos, voltar a ser feliz. Todos vão voltar a ser feliz. A paz vai reinar novamente. Acabou as fichas, acabou as guerras, acabou as brigas. Acabou tudo, agora o mundo vai voltar a ser como era antes, do jeito que eu sempre amei. Porém, como vocês podem ver, os céus ainda choram. Ainda falta uma coisa, não acabou tudo. Temos coisas a resolver ainda. Por mais que a cidade esteja dominada completamente pelo caos e todo o meu processo de purificação da cidade esteja concluído, nós precisamos ainda fazer uma coisa, a coisa mais importante, a coisa que mais me importa, salvar os meus amigos. E querendo ou não, depois daquilo que rolou com a Pooh, eu tenho certeza que ele vai dar um jeito de se virar, que o Delete vai dar um jeito de se virar, que o Elk vai dar um jeito de se virar, porém falta uma pessoa, a Nogal, ela tá sumida. A gente precisa achar ela. Existe um lugar que ela pode estar, porém eu tenho certeza que eu não vou conseguir achar ela. Como eu falei, existe um mundo onde ela tava no laboratório, porém eu acho difícil ser real. Como vocês podem ver, o laboratório continua dominado pelo Dark Lickin, porém não tem nenhum vestígio da Nogal aqui. E eu andei pensando muito, aonde mais eu posso ir pra achar a Nogal? Se ela falou a palavra laboratório, ela sabe que ela teria que ir de algum jeito pro laboratório, de alguma forma que ninguém descobrisse ela, de uma forma secreta. E foi aí que eu pensei, os esgotos é do mesmo local que tava sendo o Lickin, será que ela tem alguma coisa a ver com isso? Será que ela tá bem? Porque, e se o Lickin pegou ela no esgoto? E é por isso que eu vou entrar nos esgotos da cidade agora. Se não me engano, aqui na frente do meu prédio tem uma entrada pro esgoto, aqui. Vamos descer aqui e vamos ver como que tá as coisas. Eu só espero o que eu te ache, Nogal. Eu sinto sua falta, eu tô preocupado. Só falta você pra gente poder resolver tudo. Se bem que... Uou, o que aconteceu aqui? É como se o Dark Lickin já estivesse aqui há muito tempo, já tivesse dominado esse local aérea. O que que tem aqui? O que que tá escuro? O que aconteceu aqui? Nogal? Você tá aí, Nogal? Você me escuta? Cadê você? Nogal? Onde você tá? Ali tem uma luz diferente, será que ela tá ali? Não. É só uma luz que não foi contaminada ainda. Olha isso, olha como tá aqui. Nogal! Ela não tá aqui. Só tem um local que ela pode estar. Só tem uma última chance de eu achar ela. E eu sei onde que é esse local. Ah, meu restaurante, que falta você faz. Eu tava andando aqui pela cidade e eu lembrei. Não é só o Nogal que sumiu. Ele também. O Delete fez um discurso esses dias. E eu lembro exatamente como foi esse discurso. O que será que o Delete quer falar, gente? Gente, vocês tão sabendo aí? Tá todo mundo aqui. Ah, sei lá, ele tava meio chateado outro dia aí, quando ele lançou a última edição do jornal. Eu tô meio preocupado com ele. Parece que é bafafá, né? Gente, eu acho que vai ser uma coisa bem importante. Vem fofoca, vem fofoca. Também acho que será. É o último jornal do. Tá aqui, ó. Já ele chega, né? É o último. Caramba, eu tô muito triste. Será que ele vai vender o jornal? Não, pode ser isso. Será que não? Não, ele não vendeu o jornal porque o jornal já é meu. Eu tinha comprado dele. É rico e já tá de olho. Uau. O que será? Será que ele vai anunciar que tu comprou então? E ele não vai fazer mais? Não, não. Eu acho que ele não tá vendendo o jornal. Já é meu. Eu comprei dele. Alguma coisa mais importante. É com certeza algo mais importante. Eu conversei com ele. Ele tava super estranho, pensativo. Tá quase no horário. Tá quase no horário. Tá quase no horário. Cadê ele? Ele ali? Ah, é o Orion. Nossa, que susto. É o Orion tratando da vaquinha, gente, ó. Que bonitinho. A vaca tá presa aqui. Surpreendeu ela. Chocou pro brejo. Caraca, gente. Ele não chega nunca, não? Ele tá meio atrasado? É. Aham, já tá seis horas. Já tá no horário. Será que ele tá com medo? Oi, gente. Oi, gente. Opa. Bom dia, que é doce? Nossa, que bom que vocês apareceram aqui, gente. Eu tava contando muito com vocês. Enfim. É uma coisinha que hoje não vai ocupar muito tempo de vocês, não. Mas eu precisava só anunciar algumas coisas, né? Vocês viram no jornal ali que eu espalhei, né? Eu tô fechando um jornal. Aham. E pra falar a verdade, eu não sei nem como falar isso aqui pra vocês, galera. Mas eu preciso assumir alguns crimes. É o quê? O quê? O que você fez? O que você fez? Como assim? Como assim? Então, assume. Calma. É? É? Fala. Calma. Delete, delete, delete. Olha, é o seguinte. Toma cuidado com o que você vai falar em público, porque pode dar um ir pro seu lado. Pensa bem no que você vai fazer. É, eu quase nem dormi essa noite. Eu sei o que eu quero fazer. Eu tô certo disso. E tudo que acontecer a partir de agora, eu mereço. Tá bom. Meu Deus. O que você fez? O que aconteceu? Então, fale logo. Fale logo. Povo de Top City. Hoje eu quero anunciar aqui. Eu sou o Vingador Mascarado. Eu confesso. Toda a maldade, tudo que eu fiz pela cidade com a máscara do Vingador Mascarado. Fui eu. Então, eu sou o Vingador Mascarado e eu assumo todos os meus crimes. E eu me rendo. Eu mereço ser preso por tudo que eu fiz. Por isso, eu chamei vocês aqui. Fechei o jornal. Porque eu creio que a partir de agora, não vai ter ninguém pra liderar o jornal. E porque eu vou ser preso. E por isso que eu me rendo. É isso, gente. E vai mesmo ser preso, gente? Caramba, Delete. Eu mereço. Eu sou o Vingador Mascarado. Nossa, gente. Meu Deus. É definitivo isso, Delete. Ok, quais são os seus motivos? Por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu fui ganancioso. Eu tava querendo notícias para o jornal. E como a cidade, ela tava perfeita. Não tinha tantas coisas ruins acontecendo. Eu pensei. Por que não eu ser a coisa ruim? E eu gerar a minha própria notícia? Meu Deus. Caramba. Nossa, que prostituível. Espera, foi você que botou o TNT na minha casa? LG, calma. Na verdade, o Vingador Mascarado era como se fosse uma entidade. E ele assumiu o meu corpo. Ele basicamente fez coisas que eu não queria. Por exemplo, colocar o TNT na sua casa, eu nunca faria isso. Mas eu acordei de manhã no dia seguinte e você tinha falado que eu tinha colocado o TNT. Sendo que eu não lembro disso. E vocês eram duas pessoas no início? Porque no tribunal tava você lá e ele apareceu. Verdade. Verdade, né? Como isso é possível em branco, Delete? Não foi possível. Foi um plano meu. Foi um plano meu também. Delete. É tudo um plano? Não acredito. Você duplica? Você multiplica? Não foi o LG que mudou o cobre da minha casa? Foi você? Fui eu também, Auro. Foi eu? Eu peço desculpa você. Eu sigo na gente. Eu não fiz nada. Ele tinha te acusado. Ele mostrou uma foto que você tinha colocado o cobre da minha casa de outra cor. Eu juro que não fui eu. Eu admito todos esses crimes com o Vingador Mascado e almeço os TPs por isso. É só isso que eu preciso falar com vocês. Agora eu vou me encaminhar pela delegacia. E é isso, gente. O que é o Preteini? Tem polícia na cidade? Calma, eu converso com ele. Eu converso com ele. O Elkhor pode. O Elkhor pode. Vamos conversar. Isso dá a entender, então, que foi ele que falou para Nogal sair da bigode. Foi ele que ameaçou a minha casa. E foi ele que estava na PSY. De que lado ele está? Qual é a dele? Bom, se ele estiver na prisão mesmo, eu passo lá e dou uma falada com ele. O que eu preciso mesmo é ir atrás da Nogal. É o último lugar que ela poderia estar. Só que eu não fui para lá até agora, porque eu sabia que ele ia doer muito. Porém, na situação atual, com a cidade sendo purificada, com o céu chorando sem parar, só me resta uma única opção. Ir até o fim e não desistir, não importa o que aconteça. Eu sei onde você pode estar, Nogal. Tá bom, é um local que eu acho que ela pode ter deixado algum sinal, alguma coisa. É aqui em casa, né? Afinal, a gente se conheceu aqui. A gente começou as coisas aqui, né? Eu não sei. Eu não sei nem o que eu estou procurando. Só quero algum sinal. Eu preciso saber que ela está aqui. Será que ela deixou alguma coisa? Ela teria deixado, né? Cadê ela? Não tem nada aqui. Cadê você? Eu já cansei de te procurar e não importa o que aconteça, eu não consigo te achar. Hoje é um dia importante. Hoje é um dia que tudo vai se resolver. Eu trabalhei tanto para isso e não ter você ao meu lado é muito ruim, sabe? Aqui foi o primeiro local que a gente se conheceu, começou a conversar e a gente virou amigo. E eu não sabia que ia acontecer tanta coisa. Não a ponto de eu chegar a gostar de você. E na hora que eu mais precisava de você e não ter você do meu lado é a pior coisa de todas. Eu já te procurei por todo lado, eu não acho. Já falei com todo mundo. Já tentei de tudo. Eu fui atrás de controlar o líquen. Eu fui atrás de tudo. Eu melhorei. Eu estudei. Eu me fortaleci. E nem assim eu tenho você ao meu lado. Realmente, o fim da cidade é a única solução. Quem sabe lá fora a gente se encontra. Não sei se adianta muito, mas eu vou dar uma olhada nas outras partes. Caraca, eu lembro. Ali foi um dos primeiros locais que a gente virou amigo. A gente fez muita coisa aqui também. Foram grandes momentos. Eu lembro, ela falou sobre essa minha primeira casinha aqui. Me elogiou. As primeiras vaquinhas da série. Ela e as meninas viraram nossas amigas porque elas estavam pegando sopinha delas. Eu vou sentir muita falta. Eu vou sentir muita falta mesmo. Aqui era a sua casa. E tinha a sua plaquinha de casa da amiga da LJJ. Ela é muito legal. Aqui em cima, no último andar da sua casa, tem a única coisa que nos une. Eu ainda sinto sua falta. Então, pelo jeito, eu não vou achar ela. Isso é tudo culpa sua. Tudo culpa sua. Você prometeu pra mim que eu não ia fazer ela passar pelo mal de novo. E você levou ela até o pior caminho, até ela não aguentar mais. Olha o que aconteceu. Agora que a cidade está renascendo, o céu não precisa mais chorar. Mas você precisa ficar presa. Ficar lá ao seu lugar. Pra cidade renascer, tudo que é mal nela, tudo que não ajuda ela, tem que acabar e sair. Enquanto você fizer mal pra todas as meninas, você vai ser uma delas. Eu vou dar um jeito nisso. Uou! Tá se espalhando tão rápido assim. Olha o estado da cidade. Isso aqui foi obra do Jazz mesmo, se espalhar isso? Porque se isso foi obra dele, meu Deus. Parece a dimensão do Dark Linken. Olha isso. Consumiu tudo. A cidade inteira está coberta por líquen. O problema é que ainda não consegui achar ela. E tudo culpa da Iur. Bom, ainda bem que eu tenho um bom motivo pra encontrar ela agora. Deixa eu telefonar pra ela aqui. Se bem que antes, vou fazer uns bloquinhos de diamante. Vai lá, vamos ligar pra ela. Alô? Oi, LG. Deixa eu te pagar do negócio. O meu plano deu super certo. Daí acho que é uma hora boa pra você receber, né? Ah, eu tô indo agora na cidade encontrar com as meninas, cara. Você não quer deixar o seu pouco de pagamento ali, não? Acho que é melhor tu receber na mão, por causa que é bastante coisa e não vai caber no meu inventário. Meu Deus, tá cheio de Dark Linken na cidade toda. Tá na cidade já? Eu vou te encontrar na frente do portal e a gente vai pro banco junto, então pode ser? Tá, mas tem que ser rápido. Eu tenho que encontrar com as meninas. Não, relaxa. Conta até onde eu tô aí. Falei que era rápido? Caraca, você já tá aqui. Meu Deus, homem. Esse negócio tá me assustando, cara. Não, relaxa. Contanto que você não coma até onde eu sei, tá tudo certo. Tá, ok. Enfim, vamos por aqui que é mais rápido até. Acho que o quanto menos contato você tiver é melhor. Eu também, né? Eu também, né? Mas você não já tá meio que contaminado com isso? Ah, vai que não mesmo que o meu. Não que eu esteja contaminado. Gente, olha essa cidade. E eu pisar nisso aqui não vai dar problema, LG? Oi? LG, eu tô comendo LG. Pode vir, pode vir. O que tinha de problema pra acontecer já aconteceu. Agora a cidade tá sendo purificada e vai ficar tudo lindo. Tá, você vai me pagar quanto, LG? Tem que pegar no cofre ali seu pagamento. Mas vai ser quanto? Você falou que tinha um bônus, hein? O quê? Pode ficar tranquila. Tem bônus mesmo? O quê? Pagamento. Eu vou me pegar seu pagamento. Sim, mas você falou que ia ter bônus. Tem bônus mesmo? Uma pergunta só pra... Você tem alguma notícia do Nogal? Você achou ela no final ou não? Cara, a gente tava procurando... A gente procurou um mapa inteiro e a gente não tá encontrando, LG. Pois é, né? Lembra que você havia me prometido? Mas tá tudo bem. Claro que eu te prometi. Eu tô fazendo de tudo que eu posso pra encontrar ela. O meu pagamento tá aqui? É, eu só entrar aí e pegar. É o cofre. Ah, tá bom. Ok. Cadê o meu pagamento? Quando a Nogal aparecer, eu te pago. LG! LG! Não, Dark Link! Você fez a Nogal sumir? Agora acha ela que eu te solto. Eu não fiz a Nogal sumir. LG, pelo amor de Deus. Você tinha me prometido. Você chegou na minha cara e me prometeu que não ia acontecer nada. Você prometeu e fez isso. Agora lide com as consequências dos seus erros. Ela tirou tudo que eu tinha. Tirou a pessoa mais importante de mim. Fez ela sumir, correr periscos, se arriscar, quase morrer, perder a sanidade e tudo que importava. O mínimo que ela pode fazer é passar um tempinho de castigo lá e se arrepender. Afinal, ela sempre teve que ficar na cadeia. Só que ela sempre escapava. Então, ela que escape de lá agora. Ainda tenho duas coisinhas pra fazer. E uma delas é falar com o Delete. Preciso saber como que ele tá. Estamos chegando aqui na cadeia. Vamos ver se o Delete tá aqui, como que tá as coisas, né? Preciso falar com ele ainda. Ele falou que ia se prender e tudo mais. Delete! 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 Acordei! LG! O que que você tá fazendo aqui? Eu precisava falar com você. Depois de tudo que aconteceu com a cidade, a cidade tá renascendo finalmente. Finalmente tá dando tudo certo. Mas você tá aqui. Sério? Eles arrumaram tudo? A cidade tá tomada pelo Dark Link, Delete. Ah, que droga, velho. Isso é bom, Delete. Quanto que você vai começar a limpar? Por que que isso é bom, LG? Porque é limpar. Você não viu o problema que a cidade tá? Ela tem que renascer. E o Dark Link é bom, velho. Obrigado todo mundo a melhorar. Pera aí, LG. Você não tá falando coisas com coisa, velho. Delete. Olha como que a cidade tá, né? Não dá nem pra andar, LG. Exatamente. Todo mundo vai ter que trabalhar junto pra superar isso ou pra sair daqui. Ou você esqueceu o quão era bom quando a gente tava na Ilha da Irmandade. Quando não tinha condição, quando todo mundo era amigo. Ou você preferia agora que tu tá preso, o outro lá tá brincando de ser prefeito. E eu tô aqui desentindo de todo mundo. A nossa família se separou. Você prefere assim ou você prefere o que era antigamente? Eu prefiro como era antigamente. Exatamente. É por isso que a cidade tem que renascer. Mas tá, e eu não entendi, velho. Mas e o que vai acontecer com o pessoal? Vai todo mundo se juntar pra trabalhar em grupo, então? É isso? Bom, o que vai acontecer eu não sei. Mas todo mundo vai ser obrigado a fazer alguma coisa. Porque senão, o pior pode acontecer. E todo mundo tem medo. Enfim. Tá, eu entendi. Então o certo mesmo era todo mundo se juntar pra limpar a cidade. Pra limpar a cidade. Pode se unir e todo mundo aprender a lidar com o líquido e sobreviver com isso. Juntos. Ou todo mundo fugir. Não sei o que vai acontecer, mas contanto que aconteça algo eu não vou estar feliz. Eu vim aqui pra te perguntar uma coisa. Vou falar. Porque o Vingador... Ah! Tipo, eu entendo que tipo, não condiz com você. Não faz sentido ser você. Tipo, era você mesmo? Era eu, LG. Mas... Eu fiquei tanto tempo aqui já. Ninguém vem me visitar, sabe? Eu tô tão sozinho ultimamente que eu comecei a pensar, sabe? E o Vingador mascarado era apenas uma máscara. Só que depois começou a virar uma entidade, LG. Uma entidade. Parece que a máscara tava amaldiçoada, sabe? Eu posso te perguntar uma coisa? Oi? No dia da explosão do teu restaurante, eu descobri que foi o Vingador que explodiu. Você lembra disso? Você queria isso na hora? Eu tenho ralas memórias. Eu lembro, quando eu coloquei a máscara, eu lembro de ter colocado o TNT, sim. Mas eu preciso te falar que quando eu tava de Vingador mascarado, parecia que eu estava gostando daquilo. Depois que eu tirava a máscara e via o que eu fiz, eu não ficava bem, LG. Eu não conseguia dormir de noite. Mas teve aquele dia, por exemplo, que na sua casa apareceu o TNT. Eu juro pra você, LG, eu não lembro disso. O que aconteceu com a máscara? Eu lutei contra o Vingador e depois eu a destruí. Eu consegui vencer, LG. Por isso que eu resolvi me entregar e pagar pelos crimes, sabe? Porque, querendo ou não, eu sou responsável por tudo isso, LG. Mas então, por que você tá preso? Não era você, ele tava te controlando. Você falou que era uma entidade, então nem você era, era uma entidade. Não tem por que você tá aqui. Não, LG, você não entendeu. A partir do momento que eu iniciei tudo isso, eu sou responsável por isso. E eu devo pagar por isso, LG. Então, eu tô pagando. Eu ainda tenho muito tempo ainda pela frente pra pensar. E é isso, sabe? Eu tô em paz, LG. Eu tô em paz comigo. Bom, eu te conheço e eu sei que não importa a situação, você vai se encontrar e vai dar um jeito de superar isso. Mas você tem eu e nada vai mudar isso, tá bom? Obrigado, LG. Eu precisava te contar algumas coisas. Você era a última pessoa que eu imaginava que ia vir aqui hoje. Por quê? É porque ninguém tá vindo me visitar e eu não posso perder essa oportunidade. Eu preciso falar com você um negócio que eu descobri. Pode contar, pode falar. É sobre a Nogal. Conta, conta. Eu descobri que ela tava nas Craft Girls e a pedido do Foca foi ela, a Yu e a Sun que me bateram no beco. Por isso que ela tava com esse sentimento de culpa, LG. Que raiva. O que foi? Eu ouvi por aí que era isso, mas eu não tinha certeza. Bom, eu... Explica muita coisa. Eu perdoei elas. Eu perdoei porque... Olha o que aconteceu com a Nogal, sabe? Dava pra ver nos olhos dela que ela não queria fazer isso. A Yu, ela também não queria, nem a Sun. Por isso que ela estava tão estranha ultimamente, sabe? E tudo isso foi culpa do Foca. Então, seria injusto da minha parte não perdoar elas e elas terem que viver com isso pra sempre, sabe? Com esse remorso. É, é meio complicado. Eu... Eu acho que você não deve ter raiva dela. Eu não guardo raiva dela. Eu quero achar ela. Faça isso, eu também tô preocupado. Tá. E você não vai sair daí? Você quer que eu chame o Elker? Quer que faça alguma coisa? Não, eu tô onde eu deveria estar. Tem certeza? Eu tô tranquilo, LG. Eu tô em paz. Eu ainda tenho mais um assunto pra resolver hoje. Nesse dia do renascimento da cidade. Eu preciso ir, amigo. Tá, LG. Se cuida, viu? Você também. Obrigado pela honestidade e por que te nasceu no meu amigo. Tamo junto, LG. Te amo. Também te amo, Deletinho. Até depois. E bom, se resolvemos com o Deletinho, nosso amigo, agora a gente tem uma coisa muito importante pra resolver. Vamos até o Dias Ghost. Ele falou que queria falar com a gente. E aí a gente pode finalmente ver os resultados do que a gente plantou. Olá, tudo bom? No final, deu tudo certo. Parabéns, LG. Tô orgulhoso de você. Você se entregou ao caos e olha o quão forte você se tornou. Pois é, eu atingi o meu objetivo final. Como você pode ver, a lua nova. Agora a cidade pode renascer. Tudo pode começar de novo, como eu sempre sonhei. Estou tão orgulhoso de você, LG, que eu acho que finalmente chegou a hora de você dar um passo a mais na sua jornada. Por favor, me siga. LG, eu vou, inclusive, aproveitar e tirar a máscara líder do plano do Coelho Dourado pra poder conversar com você. Eu te encontrei como um cara triste, amargurado, fraco. Havia sido humilhado por pelo menos metade do servidor. E agora eu encontro um homem forte, poderoso, capaz de ser senhor do seu próprio destino. LG, eu posso dizer que, de certa forma, tudo isso que eu fiz o tempo todo foi um grande teste. Um teste pra ver se você seria capaz de se tornar um verdadeiro membro do clã do Coelho Dourado. E é com muito orgulho, LG, que agora eu te digo que sim, você é capaz de se tornar um membro. Você aceita ser membro do clã do Coelho Dourado? Eu sempre esperei por esse dia. Eu mal posso esperar pra espalhar o verdadeiro caos. Então, LG, seja bem-vindo de uma vez por todas ao clã. Você é um Coelho Dourado. Agora, Jess, não sei se você ouviu, mas tá chovendo. Significa que eu tenho um último serviço. Então, eu vejo você em outro momento. Abraça o caos! Viva o caos! E bom, agora só me resta uma dúvida. A cidade inteira vai trabalhar pra tirar tudo isso daqui e crescer? Vão se adaptar ao leaking e melhorar a sociedade? Ou vão fugir? Ironicamente, nesse tempo que eu falava com o Jess, apareceu aquilo, naquele templo, que nunca havia feito nada antes. Sempre teve esse templo, porém nunca teve esse negócio. O que será que ele é? Pra que ele serve? Será que a Nogal vai aparecer? Eu queria muito uma pista dela. Outra pessoa que eu queria poder falar, eu não sei se tá bem ou não, é o Elker. Ai, ai. Cadê ele? O Elker, atrás. Oi, LG. Tá, 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 tá. É a primeira vez que eu te vejo desse jeito. Você tá bem. Bom, nessa altura do campeonato, eu já não tenho o que esconder. Eu fui contaminado pelo leaking, entrei na dimensão dele, dominei ele, a ponto de pegar essa primeira espada. E depois, eu insisti no meu treino, até conseguir essa. Agora, eu consigo ativar e desativar o estumo do corpo, quando bem entender e como bem entender. Eu tenho muita força agora. Porém, não fui eu que fiz aqui na cidade. Eu sei que não foi você. Mas fui eu que destruí a prefeitura. Eu que comecei o caos. Eu que fiz o plano pra purificar a cidade. E Elker, tá finalmente funcionando. Veja a cidade, Elkin. Ela tá repleta de leaking. Tá repleta de caos. E só tem três opções agora. Quais? Todo mundo morre aqui, se adapta ao leaking e constrói uma sociedade aqui ou foge. O que significa que em qualquer das hipóteses vai haver uma reconstrução de tudo. Um nascimento novo. Uma purificação nova. É por isso que eu tava trabalhando o tempo todo sem parar, Elker. Era por isso que eu fiz tudo que eu fiz. Pra gente voltar pro mundo justo. Onde ninguém quer ser rico, forte ou poderoso. Onde a gente pode ser amigo em paz. Onde a gente pode fazer nossas coisas em segurança. A gente pode ter Nogal. Pode ter você. Pode ter todos os nossos amigos e família. Sem ninguém ameaçar a gente de perigo. Sem ninguém querer dominar todos. Tá, LG. Eu entendi o que você fez e... Agora, não é a hora da gente ficar conversando sobre isso. A gente conversa, sei lá, quando a gente chegar no nosso destino. Eu tô aqui junto com o Pedrux pra levar todo mundo pra fora de Top City. Dessas três opções que você apresentou, a opção que a gente escolheu é... A gente vai embora e vai começar uma sociedade nova em qualquer lugar longe dessa coisa. Eu consegui! Eu consegui, Alquinho. A gente vai poder ser amigo em paz. Vai, vai, LG. Mas, assim, eu acho que foi um pouco radical o que tá acontecendo. Mas, tudo bem. A gente vai ter que cuidar pra que a próxima sociedade, se é que isso vai dar certo, meu Deus, que ela funcione desde o começo. Pra que as coisas não desandem pelo meio. E tem um outro detalhe. Você precisa esconder isso aí. Você não vai conseguir passar pelo portal se o Pedrux estiver desse jeito. Ele é contra o Licken. Ele acha que isso é mal. Mas ele não quer ou não pode? Ah, eu não sei. Não fui eu que construí o portal. A gente só não quer. Alquinho, eu consegui. Eu já consegui tudo. A gente já pode ser amigo. Eu não preciso mais. Calma, LG. Já deu tudo certo. Tá bom. Eu não preciso mais. Vamos? Isso, isso é importante. Não pode passar com nenhum item. Porque o portal vai levar a gente pra muito, muito, muito longe. E a energia que a gente tá usando pra fazer ele funcionar é a energia dos trovões. A gente vai concentrar nas pessoas. Item não. Porque ele pode dar ruim. Tá bom? Tá, sem problemas. Eu tiro tudo. Até armadura? Até armadura. A gente vai tirar tudo. Todo mundo vai passar inventário vazio. E troca de roupa, LG. Limpa esse líquen, sei lá. Ou se transforma de novo no LG normal que as pessoas possam ver na rua. Pode ficar tranquilo, Alquinha. O seu LG tá de volta. Espero que sim. Espero que sim, LG. LG? Eu vou guardar minhas coisas aqui, então. Oi? Me trocar. Eu vou descer pra avisar as outras pessoas enquanto você se prepara. E aí eu venho te encontrar aqui. A gente vai pro portal. Tá bom. Ah, eu só queria mostrar uma coisa também. O quê? No final, eu consegui um item mais raro e mais importante. Tá, tá. Todo mundo lutou tanto falando que tinha valor. Aqui o valor dele. Perfeito, LG. A gente não precisa mais disso. Bom, eu já volto. Fica aqui. Eu preciso passar com você, tá bom? Eu já volto. Eu vou guardando as coisas aqui. Ok. Pronto. Guardei tudo. Minha armadura está aqui. Meus itens estão aqui. Eu só espero que você esteja do outro lado. Enfim, só esperar o Alquinha agora e comemorar. Deu certo. A gente salvou todo mundo. Vai ser purificado. Cidade vai renascer. Todo mundo vai voltar a ser amigo. Eu tô muito feliz. Bom, deixa eu tirar esse link aqui de mim por enquanto. Daqui a pouco a gente vai lá. LG. Oi, oi. Ah, tá. Ótimo. Você tá normal agora. Ah, sim. É bem fácil, na real. Eu consigo... Enfim, eu só tô dando cenoura aqui. Mas aí na hora de negociar, você falou que não pode. Eu jogo fora. Mas só pra não sentir fome no caminho. A gente joga fora os itens lá. Tá preparado? A gente vai poder voltar a ser amigo? Claro, a gente já é amigo, LG. A gente já voltou a ser amigo. A gente nunca deixou de ser amigo. Então vamos. Não tem nem o que reclamar. Só espero que a meu gal esteja lá do outro lado. Eu não consegui achar ela. Eu também não consegui achar ela no meio desse caos. Mas a gente vai descobrir pistas. Eu tenho certeza. Procurei ela até na dimensão do leak. Depois a gente tem muito o que conversar, LG. Bom, a gente vai achar ela. Relaxa. Tomara. Tá, onde a gente vai, Alquinho? A gente vai se encontrar com todo mundo na praça. Então vamos lá. Tá, bora, bora. Deve estar todo mundo por lá. Por aqui, Alquinho, né? Na praça normal? Isso, isso. Na praça normal. Deve ter uma galera aí. A Cherry, os gatos. Olha, a Cherry chegou. Boa. Ufoca. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui, Alquinho? Sim, todo mundo. Todo mundo já foi avisado. Ótimo. Eu vou procurar o Pedrux, então, pra gente organizar o pessoal. E, bom, se você puder ajudar a manter o pessoal em ordem aí, Jack. Eu sei que você tá tranquilo com o que tá acontecendo. A ajuda vai ser bem-vinda. Deixa eu falar com o Pedrux. Tá bom, vai lá então. Até depois, amigo. Até. Pessoal, é o seguinte. Vocês tão vendo a zona que tá aqui, Top City. Esse negócio que tá aqui em volta de vocês é perigoso e é tóxico. A gente precisa evacuar Top City o mais rápido possível. Não tem jeito da gente vencer isso da maneira que você tá. Pera, pera, pera. Evacuar como assim? É, por quê? Não entendi. É pra cidade renascer, relaxa. É bom, é bom. Calma. É bom, gente. Esse negócio surgiu do nada e esse negócio tá se espalhando muito rápido. Ontem não tava assim. Hoje, olha a maneira que tá. A gente nem sabe como pode estar amanhã. Fora que isso pode infectar a gente se a gente não tomar cuidado. Então, a gente precisa ir embora. Não temos nada que a gente possa usar pra combater esse negócio. Então, eu preciso da colaboração de todo mundo. Eu quero que todo mundo avise as pessoas que vocês conhecem que não estão aqui. Coloquem placas pela cidade avisando pra irem pro portal. Eu fiz um portal que fica longe daqui da cidade. Fica no templo do lado dela. Vai levar pra gente um lugar muito longe. Só que tem um porém. Esse portal, ele usa uma energia instável. Que é a energia da chuva, dos trovões. É isso. Então, o portal em si é instável. Então, eu quero que vocês levem apenas animais e outras pessoas. Itens não são permitidos. Não, não, não. A gente não tem energia do que esse. Agora a Top City vai renascer de verdade. Deu tudo certo. Então, eu não quero que ninguém leve itens, porque isso pode atrapalhar o portal e algumas pessoas não vão conseguir passar. Meu Deus do céu. A energia é limitada. A gente não tem energia pra levar itens. Só as pessoas e os animais. Então, é isso. Nem o ovo de Ler Dragon ou tal, o ovo de Ler Dragon pode? Não, nem o item. Nem docinho? Nada. Gente, eu preciso da colaboração de todo mundo. Resolvam com as pessoas que vocês conhecem e peguem poucos animais também, porque todas as pessoas devem passar. Então, vamos lá, gente. Tá lá na frente. Quem tá pronto, já vai indo com a gente. Agora a Top City finalmente vai renascer. Deu tudo certo. Todo mundo vai voltar a ser feliz. A amizade vai reinar novamente. E pronto, nesse momento final, achamos o Elquinho. Elquinho, onde você tava? Eu tava falando com o pessoal da broderagem, por isso que eu demorei um pouquinho. Tá, então, já que você vai passar no portal comigo, vamos só subir e dar um último tchau pra Nogal. Eu sei que ela não tá em pessoa lá, mas eu tenho fé que quem sabe ela esteja do outro lado. E se não, eu vou procurar ela, não importa onde seja. A gente vai continuar procurando ela, não importa o que aconteça, LG. Eu sei que a gente vai achar ela. Vai dar certo aqui. LG, quer saber? Eu até que não tô me sentindo tão mal de desprezo pra trás. Aconteceu tanta coisa ruim nessa cidade. Começar do zero pode ser bom. Eu não falei. Esse meu sacrifício valeu a pena, Elquinho. Agora todo mundo vai ter uma nova chance. A cidade vai renascer. Eu falei pra você e pra Nogal que vocês não iam mais correr perigo. Que tudo ia dar certo. E finalmente vai se concretizar. Sim, a gente só precisa agora de paciência até a gente encontrar ela, mas a gente vai conseguir. Nogal, a gente vai te achar. A gente vira um amigo de novo. Vai dar tudo certo, tá bom? O sacrifício que ela fez não foi em vão, LG. A gente se entendeu, você se entendeu, você conseguiu controlar essa força que tem dentro de você. E agora nova fase e a gente vai atrás dela. A gente vai encontrar ela. Nogal, que beijo do outro lado. Até mais, Nogal. Vamos, LG. Vamos. Vamos que o tempo tá passando. Bom, então agora é só a gente passar pelo lago, chegar no portal e entrar no portal do Pedro, que isso é isso? Isso, isso. Vamos, a gente pode vir por aqui, ó. O templo é aqui pertinho. Mano, olha quantas pessoas esperando o renascimento da cidade. Isso é incrível, Aquinho. Ih, vamos lá. Eu não devia estar sentindo isso, LG. Por que que eu tô feliz? Porque deu certo aqui. É, bom, eu acho que é um sentimento de esperança que eu tô tendo. Eu tô aliviado também. Eu sofri muito nessa cidade, LG. É, a gente passou por cada coisa, né? A gente vai deixar esse link aí pra trás e vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai. Aliás, adeus Top City antiga e vamos pra uma nova vida. Olha as pessoas indo no caminho do renascimento. Eu tô muito feliz. O Orion não tava lá embaixo? O Orion já passou, gente. O Orion já passou. Tô indo, gente. Tô indo. Todo mundo sem item. Leva aí a princesa. Calma aí, calma aí. O Orion de novo? Calma aí, a gente tô indo. Ué, o Orion. O Orion já passou? Ele já não passou, não? Tá trazendo a boiada. Meu Deus, eu tô aqui de vaca. Isso que é isso. Isso que é permitido, hein? Orion, Orion. Quantas vacas você trouxe? Ué, eu trouxe as sagradas, o pai, a mãe e o portal. Não vai dar um tanto de vaca assim. Você vai precisar escolher só duas. Tá, eu vou levar a sagrada então. A sagrada é mais importante. Tá, passa lá, Tex. Passa lá com a princesa. Bora, bora, bora. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, a mãe, eu fiquem bem. Vem comigo, Dan. Fiquem aqui, não vamos pra cidade. Não vamos pra cidade. Você pode passar com laço. Você não pode passar com item. Não pode usar o laço, Tex. Não pode? Não pode. Tá, deixa eu trazer ela pra cá. Calma, empurra. Eu ajudo, eu ajudo. Vai, princesa. Boa viagem, princesa. Foi, pode ir, Tex. Vamos lá, mente, Tex. Pode passar. Podem passar, podem passar. Tchau, pessoal. Adeus, pessoal. Adeus. A gente vai ser um ponto. Fiquem daqui a pouco. Uhuuuhuuu. Vai, sagrada, você comece ou vai, sagrada? Aí, obrigado, gente. Foi lá, Orion. Até mais. De novo. Falou, cara. Isso, pessoal, vai. Caminha ao renascimento de Top City. Andem. Dan, o que é isso, Dan Rick? Que? Você tá com item. Que que você tá bebendo? Só uma bebidinha pra... Não, joga isso fora. Não pode. Quem jogar fora o quê? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem outra aqui também. Toma aqui. Toma aí, Pedrux. Tá, não tem mais item. Isso é uma comemoração, hein. Não, não. Tá, então vai logo, vai. Tá bom. Os próximos, vamos lá, vamos lá. Aí, o Dan Rick foi. Agora ele vai parar com aquela pilha de ficar rico. A cidade renasceu. Vai lá, que é sem item. Beleza? Pode ir, cara. Pode passar, pode passar. Pode passar. Você tá sem item, né, cara? Tô sem item nenhum. Então vai lá. Tchau, galera, até mais. Tchau. Pedrux, quem falta ainda? A Cherry tá vindo. Oi, Cherry. Oi. Cherry. Esse é o portal? Meu Deus, é o menor. Não, não, não. Calma, calma, calma. Cherry. Primeiro, não pode tudo isso de item e não pode tudo isso de animal. Você vai ter que... É, você não pode de item. Você tá de litra ainda, Cherry. Ah, ok. Não, o item pode ficar. É, mas os animais também tem que ficar. Só dois, no mínimo. Não, espera. Deixa ela levar dois por mim. Eu não vou levar nenhum. Deixa ela levar dois por mim, então. Tá bom, tá bom. Você leva dois gatos dela. Tá, você pode levar dois por você e dois pelo LG. Não, os outros não podem ficar sozinhos aqui. Não tem como levar todos? Não tem jeito, não tem o que fazer. Não dá, a gente não tem energia pra levar tantos seres vivos assim. Então, então eu não vou. Que? Não, Cherry. É perigoso ficar lá. Eu prefiro ficar com eles, eu não vou deixar meus gatos sozinhos. Não, Cherry. Cherry, pelo menos você... Volta, volta, Cherry. Elford, velho, a gente não... Não tem que ficar cuidando das outras pessoas. Deixa, a gente avisou. Próximo, gente, próximo. Meu Deus, eu queria que ela fosse. LG? Obrigado por tudo e se salvem. Obrigada por tudo. De nada, de nada. Se cuida. Tá bom, eu, para a maioria das pessoas já deve ter passado, né? LG? Falta você, LG. Bom, então, é com uma grande honra que eu falo que Top City renasceu. O meu plano deu certo. Muito obrigado a todos vocês por serem mais uma grande pecinha disso. Alquinho, obrigado por ser meu amigo. De nada, a gente já vai estar junto, eu vou passar logo depois de você. Te vejo do outro lado. Ah, peraí, não pode levar nada, né? Não. Não. Ah, não, tudo bem, então. Tá ok. Adeus, Top City. Tchau. 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 Tchau.